Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece, em vós termine, tudo o que fizermos, por Cristo nosso Senhor, amém. Salve Maria Imaculada e Viva Cristo Rei, aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. É com imenso pesar que eu quero comunicar o falecimento de um padre que era um grande sacerdote, padre Fabrício Rodrigues. Inclusive, eu já tinha colocado vídeos dele, das suas catequeses que ele faz no Instagram, um excelente sacerdote conservador. E, infelizmente, ele faleceu num acidente de trânsito, parece que atropelou um cavalo, alguma coisa assim, e, infelizmente, veio a óbito. Queria que com esse vídeo você colocasse nosso querido padre Fabrício em suas orações, muito novo, muito novo. Eu estou aqui sem acreditar, era um padre que eu tinha contato com ele pelo WhatsApp e, muitas vezes, em dúvidas, já havia falado com ele. Um padre que condenava totalmente a teologia da libertação, um grande sacerdote, fazia um belo de um apostolado. Mas, infelizmente, num acidente de trânsito, ocorreu o falecimento, a diocese de Marabá já se pronunciou, com pesar o falecimento do padre Fabrício. Eu até estava editando, hoje eu sempre faço lives de manhã, estava editando o vídeo, no qual ainda postarei hoje, mas me chegou essa notícia e eu precisei trazer essa informação aqui a vocês, sabe? Mas com muita dor no coração, porque o padre Fabrício era um grande sacerdote. Com certeza, a gente, nesses momentos, não sabe nem o que dizer. A reze pela alma, pelo descanso eterno, um sacerdote zeloso, um sacerdote piedoso, um sacerdote preocupado com a salvação das almas. Inclusive, um vídeo que eu postei dele aqui, há pouco tempo atrás, e deu bastante visualização, ele falava do perigo. Uma pessoa perguntou para ele, padre, tem algum problema em assistir o padre Paulo Ricardo, o Frei Gilson? Ele falou, olha, se vocês verem, assistirem os vídeos do Frei Gilson e do padre Paulo Ricardo, com certeza, vocês correm o risco de se converter. Vou até colocar o vídeo aqui, em homenagem ao padre Fabrício, reze pela alma dele, um grande sacerdote, um grande sacerdote. Posso ouvir padre Paulo Ricardo e Frei Gilson? Me falaram que não seria bom. Bom, olha, ouvir padre Paulo e Frei Gilson é um risco muito grande. Um risco muito grande de você se converter, deixar de ser um herege e ser um católico de fato. Esse é o risco, porque ambos são sacerdotes muito bons. E quando você escuta padre Paulo, quando você escuta o Frei Gilson, você corre muito risco de se converter. Então, cuidado. Se você não quiser se converter, é só fugir deles. Agora, se você quiser se converter e se tornar um bom católico, continue ouvindo ambos. São sacerdotes excelentes e sacerdotes que eu recomendo. Por que não seria bom ouvi-los? Porque pode se tornar católico. Cuidado. Que Deus o receba na sua glória. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei.